Semana de vitória do Grêmio no Gauchão, semana de derrota do Colorado na Libertadores da América, semana de vitória do Inter no Grenal das contratações. Lisandro Lopes vem para o Colorado aqui no Beira Rio. Semana do Lajadense empatar e já prever o jogo de domingo, que é contra o Brasil de Pelotas. Semana de começo da LAF, enfim, começou o ano, é pós-carnaval, agora no Papo de Boleiro. Você já sambou o que tinha para sambar? Na verdade, quem é de Lajado não, né? Quem é de Lajado vai sambar um pouquinho amanhã, ainda tem carnaval aqui em Lajado, você vai poder aproveitar e tal, com chuva, sem chuva, vai ter um ziriguidum lá no Parque do Jique. Mas, enfim, você já deve ter sambado bastante no carnaval, já descansou, já relaxou, passou a ressar que é a hora de começar as atividades. E a LAF vai começar valendo pela Superliga, vai ser lá em Concórdia, Diogo Bote. Olha, Márcio, a gente presenciou ontem o único amistoso, o último teste, na verdade, antes dessa competição, que agora é sábado, domingo, segunda-feira, as fases classificatórias, e terça e quarta-feira da próxima semana já é as fases finais. Uma competição bem complicada, onde a LAF entra aí, vamos dizer assim, como franco-atirador, mas olha, pelo amistoso de ontem, se mostrou um grupo bastante qualificado. A gente presenciou ontem algumas peças novas que vieram desse elenco aí, dos 17, que a LAF embarcou aí para Santa Catarina. Jogadores de muita qualidade, o Tininho, um ala de muita qualidade, um habilidoso, um jogador que chuta com as duas pernas. Tem o Gessé também, que é um bom ala. O Silva, um jogador que é um fixo ali, bastante movimentação, jogador muito bom também. Olha, o técnico do Giva tem presenciando um grupo de qualidade, e pelo entrosamento da equipe que fechou o ano passado, e pelos resultados que aquela equipe conseguiu, com esses acréscimos não dá, não dá para descartar a LAF em qualquer competição que ela disputar. Claro que é muito precoce ainda, é muito cedo, tem muita bola para rolar, vamos dizer assim, em quadra, mas o que a LAF demonstrou nessa prévia, nesse primeiro amistoso contra o Juventude, que acabou em vitória do Lajadense por 4x2, me agradou bastante, eu acho que a LAF pode esperar um ano de bons frutos. Beleza, a LAF então joga no sábado, no domingo? Sábado, 16 horas, no domingo, e na segunda-feira, essa é a fase classificatória. Caso a LAF fique entre os dois primeiros do grupo B, no caso que ela compete ali com o Orlândia, o Jaraguá, um time bem complicado assim, a LAF classifica para a semifinal daí na terça-feira, e que ela vença também a semifinal na quarta-feira da decisão da Superliga. Isso tudo lá em Concórdia? Lá em Concórdia é uma sede só, um ginásio só, onde acontece toda a competição. Beleza então, boa sorte aí para o time do técnico Giba, que exploda a goleira dos concorrentes lá em Concórdia, pela Superliga, que é a primeira competição nacional do ano. Primeira das cinco competições que a LAF encara esse ano aí, e que seja logo, já agora, quem sabe, podia ser um título. Já pensou um título da Superliga começar bem assim? Mas aí, sabe, o caminho é árduo aí pela qualidade das equipes que também estão competindo lá em Concórdia. Bom, fácil não é, mas não é para ninguém também, né? Então não vai ser para os outros também. Não, é verdade, verdade. Nesta semana, nós tivemos uma rodada do Gauchão, que a gente acompanhou, mas enfim, ontem, por questões técnicas, não falou aqui no programa, mas hoje nós falamos porque o Grêmio ganhou, Diogo Bote. Ganhou lá em Passo Fundo, Vermelhão da Serra ganhou do Passo Fundo, que já havia perdido para o Lajadense aqui também no Estádio Alves Azul. Isso, e o Grêmio confirmou então a vitória, o Filipão ficou até o fim. É, foi bem legal. Foi uma vitória tranquila, assim, Márcio. O Grêmio teve, dá para dizer que teve algum susto, foi nos primeiros momentos da partida, onde o Passo Fundo tomou a iniciativa do jogo e tal, propôs o jogo e acabou chutando a meta do Marcelo Groi. Depois disso, o Grêmio administrou, tomou conta da partida, fez os seus gols e podia ter feito mais, né? Foi uma recuperação que o traçador aguardava, depois de duas derrotas seguidas em casa, para Brasil e Veranópolis. Uma vitória fora de casa aí para dar uma afirmação. Mas essa afirmação, o Marçal vai vir agora na segunda-feira. O jogo do Grêmio, exclusivamente, é na segunda-feira, agora a rodada toda é no domingo, mas o Grêmio ficou para a segunda contra o Juventude na arena. Esse jogo, essa vitória aí, pode sim o Grêmio colocar de novo num outro caminho, num outro patamar, de repente de grupo, de entrosamento, que a gente não tinha visto esse ano ainda. Essa partida é uma partida delicada, o Juventude vem numa ascensão após algumas derrotas no início da competição. Agora o Pico conseguiu arrumar a casa ali, o Juventude voltou a ganhar, venceu o Clássico Caju na quinta-feira, ontem, por 1x0. Então, eu acho que é um jogo de afirmação do Grêmio, é na segunda-feira. A vitória contra o Passo Fundo valeu, valeu para recolocar o Grêmio bem na tabela, de repente entre os classificados, mas agora, para a continuidade, o Grêmio precisa manter uma regularidade de atuações e irregularidade de resultados. A equipe do Felipão, que estava fora da zona de classificação, só uma pouca vergonha. Estava em décimo, Grêmio. São oito que classificam, os oito primeiros colocados, e o Felipão, então, estava em décimo. Essa vitória, lógico que, e aí a matéria do Lajadense hoje, no Jornal Informativo, fala isso também. Estava em décimo, mas uma vitória, a pontuação está muito parelha. A pontuação da competição, claro, é um tiro curto, é uma competição em que são 15 rodadas, então é muito rápido que as coisas acontecem. Nós já vamos para a sétima? Exatamente. E a pontuação também é muito próxima. Por exemplo, hoje, o Brasil, pela São José, que são os líderes da competição ali, por exemplo, o Lajadense está a dois pontos da liderança, e o Lajadense é o oitavo, o sétimo, o oitavo. Então, isso é muito rápido, porque as coisas mudam na tabela de classificação, mas tem que se manter. Empate fora, vitória em casa, aquele negócio, aquela didática que todo mundo quando começa a treinar futebol, olha, tu vence em casa, empata fora, que tu vai longe. Então, conseguindo isso aí, de repente dá para ter um resultado melhor, e até mostrar um grupo que o Grêmio não mostrou ainda nesse ano, que a gente esperava. Por exemplo, o Douglas, que a gente tanto falou ainda. O Douglas foi muito bem quando tu passa o fundo, mostrou uma qualidade que o Filipão esperava quando deu o aval para trazer ele. Então, quem sabe que o Grêmio consiga manter uma regularidade de atuações aí, e as vitórias possam vir de forma mais natural. O Grêmio que conseguiu o fato inédito de perder duas dentro da arena em sequência. Exatamente. Isso não tinha acontecido em desde a inauguração da arena. Bom, isso aí. Bom, sorte então para o Grêmio que teve nessa semana e na segunda-feira, volta a jogar. Segunda-feira, exatamente. Grêmio Juventude 19-30. Beleza. Já que a gente falou do Lajadense, o Lajadense pega um dos líderes, um dos times destaques do Gauchão 2015, que está aí na Série C do Brasileiro, e vai jogar contra o Flamengo, agora em seguida, pela Copa do Brasil. Quarta-feira. Que é o Brasil de Pelotas, o Chavante. Isso aí. Um desafio complicadíssimo para o Lajadense. O Lajadense que vem aí de empate contra o União Frederiquense lá em Frederico Westphalen. Empatou no meio de semana. Jogou melhor e tal, mas acabou cedendo empate para o adversário. Numa cobrança de pênalti. O Lajadense que precisa aí, de repente, bater um grande time, quem sabe, para se afirmar dentro da competição. O Lajadense está dando uma de internacional. Deu ao Kended. A Avenidinha estava lá atrás. Agora veio o Pimba. Então, a gente precisa de uma firmação dentro de casa. E quem sabe, nada melhor que agora final de semana. Domingo, a gente espera o torcedor lá, 19h30, no estádio Ave Azul. Jogaço, Lajadense, Brasil de Pelotas. Brasil de Pelotas, que é um dos líderes ao lado de São José, perde nos critérios para o time de Porto Alegre. Mas é uma equipe que é muito regular, é uma equipe que bateu o Grêmio dentro da arena, que vem muito bem na competição. E vai ser um encontro de goleiros. uma troca de goleiros. Eduardo Martínez, Lajadense, Luiz Milha e Brasil de Pelotas. Então, até a gente estava conversando com um rapaz lá do diário popular de Pelotas e pediu umas fotos do Luiz Milha para botar no jornal deles lá, que era um goleiro que fez história no Brasil de Pelotas, assim como o Eduardo Martínez está fazendo hoje lá e assim como a gente espera que façam aqui no Lajadense. Então, vai ser um duelo bem complicado. A gente precisa mostrar um algo a mais do que, de repente, tem mostrado. A questão do Ramon no ataque deve ser mantido. Um jogador que tem uma outra mobilidade ao setor, ao lado do Gilmar, quem sabe, ou do Maicon. Então, a dúvida ali resta... O homem jogou com três na frente. Jogou com três contra o Neon Federiquense. De coragem. O Rafael Gava, um jogador que iniciou a temporada muito bem, mas parece que está enfrentando algumas coisas extra-campo e tudo mais, que foi ficando de fora. Nem viajou para o Federico Vesfale. Era um jogador de confiança do Carlos Vink, que está perdendo a posição. O Maicon acabou entrando. Mas tem o Michel ali também brigando por vaga. tem o Paulo Josué, que espera recuperar seu futebol. Então, a gente tem boas opções para, quem sabe, para esse final de semana vencer o Brasil. E aí sim, se colocar entre os quatro melhores, que é a meta, para decidir as quartas de final em casa. E agora, você que é lajadense, não precisa nem ser torcedor do Alves Azul. Você que é de lajado, que tem orgulho de ser lajadense, Pomba, Pelotas é lá. Lá, bem lá. Longe. Não dizia uma palavra, não é mais. Três ônibus. Três ônibus estão vindo de Pelotas. Se você não se mexer para ir assistir esse jogo no domingo, aqui no estádio de Alves Azul, 30 reais é o ingresso na Diogo Gold. Isso. Se você não ir atrás, vai ter mais torcedor do Brasil de Pelotas do que do lajadense. Então, não pode deixar, porque jogo em casa tem quem manda a torcida de casa. Aí o lajadense não vai se sentir em casa, né? Vai ser um estádio. Campo neutro, É, Campo neutro, né? Ou vai ser quase o Bento Freitas, vamos dizer assim, o conducido do Brasil. Três ônibus estão se deslocando lá de Pelotas. Vai cerca de 100, 150 torcedores aí vem alajado. É um número expressivo que às vezes a gente conta aqui para ver se deu isso aqui no lajado. E eles fazem barulho, gente. O torcedor do Brasil de Pelotas, o torcedor chavante é xarope. Para você ficar parecendo. É que ele é torcedor do Brasil. Aqui o nosso torcedor do lajadense é torcedor do Inter ou do Grêmio. E vai de vez em quando para passear no estádio Alves Azul. Torcedor do Brasil de Pelotas, ele é chavante, ele é Brasil de Pelotas. Ele seca o Grêmio e seca o Inter. É isso aí. Bom, 7h30 da noite de domingo. É só eu, 7h30 da manhã. 7h30 da manhã. Tu vai estar voltando a festa. Tu tá deitando. 7h30 da noite de domingo, então, no estádio Alves Azul, confirmado, tem que estar lá para garantir a vitória. Começando, garantindo a vitória na arquibancada. Depois, dentro de campo, deixa com o time que eles se virem. É verdade. Bueno, quem garantiu a vitória foi no Grenal das Contratações, como falei no início. O Internacional levou a melhor, Diogo Bando? Pois é. Ops, jogador confirmado pelo Carlos Pelegrini, dirigente do Internacional, confirmou hoje a contratação do argentino que estava no Catar, no Algarrafa, jogador que ganhou o grande destaque no Lyon da França. É contratado por cerca de 70 milhões pelo Lyon na época. Foi para o Catar e também ganhou seu caminhão de dinheiro lá e agora recidiu o contrato por lá e estava à disposição no mercado. O Inter tentou esse jogador desde o início do ano. Os valores acabavam assustando naquela época. Agora voltou e tem a relação. Está caindo aqui? Tu está olhando? Eu olhei aqui e estou escondendo. Agora vai direto. Mas é um jogador que chega então para compor o grupo e para brigar, quem sabe, pelo Nilmar. O Grêmio também tinha interesse nesse atleta, acabou perdendo na questão salarial, parece que o Inter ofereceu um pouco mais e o Grêmio buscando se qualificar não está conseguindo nem vencer as contratações. Isso é um problema, isso preocupa até pelo poder de barganha. Então o Lisandro Lopes é um jogador que deve ser confirmado até a semana que vem pelo Internacional. Deve desembarcar em Porto Alegre na segunda ou na terça-feira para brigar a posição com o Nilmar. Um jogador que também vem do Catar depois do Rolex, depois do Nilmar. Espero que a adaptação dele seja mais rápida e ele possa retribuir logo em campo para o técnico Diego Aguirre. E se o Inter ganha fora de campo, ganha nas contratações, perde dentro de campo. Perdeu a semana primeira da Libertadores. Foi feia pegada. Foi feia pegada. O Inter foi um time apático principalmente no primeiro tempo. Foi 2x0 para o time do Strongers no primeiro tempo e podia ter sido 6. O Inter não encontrou a bola. Não sei se por causa da atitude, se por causa daquele negócio de oxigênio, que falta, não sei o quê. Sei que o Inter não encontrou a bola. Jogou muito pouco. Um time desorganizado, tomando bola nas costas dos dois laterais. Não se achou. Não achava os atacantes do Strongers. O Pablo Escobar aos 36 anos deitou e rolou na defesa do Inter. Fez o que quis. Botou a bola na trave. Botou, lançou, deu o passo. Fez o que queria. 3x1 para o do Strongers. Se fosse na Colômbia era um perigo, hein? É, isso aí é parente, olha. 3x1 ficou barato para o Inter. O Inter estreia com derrota. Vai precisar se reabilitar agora na quinta-feira. Jogo contra a Universidade de Chile aqui no Beira-Rio. O Beira-Rio deve estar lotado. O Inter precisa do torcedor e vai buscar essa vitória para continuar na briga para a classificação. Antes disso, o time do Diego Aguirre vai enfrentar o Vovô. Vai a Rio Grande pelo Galchão. É, deve ser um time misto. O Teco de Aguirre indicou algumas mudanças aí. O Newmark foi expulso na Bolívia e deve viajar para a Rio Grande já que não atua contra a Universidade do Chile. O Anderson e o Hever devem jogar também a fim de conquistar ritmo de jogo. Jorge Henrique, outro jogador que foi reintegrado também deve atuar. Então, é um mesclado aí de titulares. Alguns titulares estão buscando a titularidade ou outras reservas que devem encarar o São Paulo lá em Rio Grande pela sétima rodada do Galchão. Já falamos parte dos OGs desse fim de semana ou dessa sétima rodada. Vamos completar então a rodada do jogo. Vamos lá então. São Paulo e o Inter, lembrando, é 16 horas desse domingo. O rodado todo é no domingo, tá gente? O domingo também o Ipiranga enfrentou a Avenida 17 horas, mesmo horário para Cruzeiro União Frederiquense, Caxias e Moré às 18h30. Às 19h tem São José e Veranópolis, mesmo horário para Novo Hamburgo e Passfundo. Às 19h30 aqui em Lajado, Lajadense enfrenta o Brasil. E lembrando que o Grêmio é na segunda-feira às 20h30, não às 19h30 como eu tinha dito. Completada, completada, completando então a rodada. Estou aí. Feito o carreto. O Diogo Bote volta na segunda-feira. Ah, rapaz. Entre férias, eu curti, eu assisti o jogo domingo lá. 60 dias de férias. Não merece, né? Mais ou menos. O Diogo volta na segunda-feira, eu volto no dia 10 de março. Eu volto com o colega Helena Bazejo aqui. E vai estar bem acompanhado. Então, no Papo de Boleiro, é sempre depois do Redação Informativa. Redação Informativa que também vai estar órfão, né? Também, mas Rodrigo Nascimento vai estar cuidando. O Homem do Tempo vai estar lá, vai esticar o tempo dele na TV e vai ficar então no Redação Informativa e depois o Papo de Boleiro com o Diogo Bote e a Helena Bazejo. Bom fim de semana a todos. Até mais. Um abraço.